Tô Paulo Branco, médico, proctologista, olha só, vamos ir, me ajuda, por favor, a entender o que aconteceu com o ânus do Fred. Lógico, eu vou olhar com vocês e depois eu volto para falar o diagnóstico do Fred. O Fred conheceu com essa bola vermelha aqui na região perianal, lógico, ficou tenso, ligou para a clínica, agendou a consulta e aí eu pude ver e dar o diagnóstico do que tinha acontecido com o Fred. Vocês ficam 20 a 30 segundos e eu volto já já para falar o que aconteceu com os ânus do Fred. Esta bolha vermelha aqui, está vendo? A bolha vermelha, sabe o que é? Não sabe o que é? Vou te falar. É uma fissura nalcrônica. Incrível, né? Esta pele é uma pele inflamatória, típica da fissura nalcrônica. Às vezes a pele da fissura nalcrônica é diferente, às vezes, não é sempre. Quando olho, vejo aquela pele mais ou menos inflamada, rosada, está muito acentuada. Mas aquela pele rosada mais, já sei, aqui tem uma fissura nalcrônica. Eu só abro o ânus, acompanho, caio na fissura, na ferida. Esta aqui é uma fissura nalcrônica, foi tirada essa fissura nalcrônica, com laser, anestesia local, diminuindo a pressão do músculo, resolvida a vida do Fred. Tá bom? Com saúde agora plena. Entre no meu canal de vídeos, proctologista do Topolo Branco, dá o sininho de atualização para receber, atualização diária, produção de 60 vídeos de semana, para o maior canal de vídeos do mundo das doenças nalcrônica, proctologista do Topolo Branco. Eu quero ver fotos como essa do Fred. Olha o meu site, Atlas, doutorpaulobranco.com.br. E no Instagram, muitos vídeos de fissura nalcrônica também, no arroba, doutorpaulobranco, no Insta, hein? Não se esquece, um abraço. Tchau, tchau.